MÚSICA Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar O de casa, com licença, buenos dias minha gente Eu pajador novamente que venha a sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem algo Buenos dias, gaúchos e gaúchas Decoração e sentimento terrunhos Aqui estamos nós com o firme propósito De apresentar e propalar a cultura da nossa gente Aquilo no que há de mais puro A arte crioula O sentimento do gaúcho E para enfeitar o que dizemos, vamos ouvir Balseiros do Rio Uruguai Do Barbosa Alessa Com o Valdomiro Maicá Na Baixada do Manduca Do Noel Guarani Com o João Luiz Correia E o Grupo Camperismo Recordos de Ipacaraí De Demetrio Ortiz E Zuleika Dmitri Com o Clóvis Mendes Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Amanhã eu vou embora Pra os nomes de Uruguaiana Vou levando na minha balsa Cedro, Angico e Cangerana Quando chegar em São Borja Tão pulo a Santo Tomé Só pra ver nas correntina Pra bailar um Tchamane Pra bailar um Tchamane Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu É contigo, mano Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Ao chegar no salto grande Me despeço deste mundo Rezo a Deus e a São Miguel E solto a balsa lá no fundo Quem se escapa deste golpe Chega salvo na Argentina Mas duvido que se escapa do olhar Mas duvido que se escape do olhar das correntinas Opa viva veio a enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar-me a balsa no Rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Eu quero ser um minuto Eu quero ser um minuto Que ninguém acreditou Eu quero ser um minuto E eu quero ser um minuto E eu quero ser um minuto Agora é a nossa alegria Agora é a nossa alegria Maravilha Lá na bachada do Manduca, há um reboliço de China. Três vietanas do Oriental e uma gaita correntina. E um miribar no rio-tandense, contou altas esponinas. E dele mate pelos campos, no compasso na chamada. E trajo que se é Manduca, um telefone na entrada. E dele mate pelos campos, no compasso na chamada. E trajo que se é Manduca, ele curte o da guitarra. O chinare do lado da instância, se a preparam já faz dias. Se tudo sabe a delícia, vai trazer várias famílias. Pra escutar o tom hordaça, e um gaideiro, um malaguinho. E um cantor da boçoroca, que canta com galardia. E dele mate pelos campos, no compasso na chamada. E trajo que se é Manduca, ele curte o da guitarra. E dele mate pelos campos, no compasso na chamada. E trajo que se é Manduca, ele curte o da guitarra. Bonito! Se agora chique o Indiadeiro, se alvoando a pionada. Com caseira o capataz, todos de volta em selada. E o careca, o saragossa, nem liga atrás de me de arra. E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a chuca e sai manduca, dele é cunho na guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a chuca e sai manduca, dele é cunho na guitarra A prendinha Ana Luiz, filha do nosso patrão Jaica no aguardecheiro, vinda de outro lingão E um delental colorado, partido de sua opinião E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a chuca e sai manduca, dele é cunho na guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entra a chuca e sai manduca, dele é cunho na guitarra Muito, muito, muito E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Uma noite tibia nos conhecemos Junto ao lago azul do Ipacaraí Tu cantabas triste por el camino, viejas melodías en Guaraní E con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo el amor en mi En la noite hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor E com tus caricias se fez amor Donde estás ahora, cuñada ahí que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? mi ser te añora confere de si Todo te lembra, meu amor, meu amor Junto o água azul de Itacaraí Vem para sempre, meu amor te ama, Cunhataí Vem para sempre, meu amor, meu amor Uma noite tívia nos conhecemos Junto o lago azul de Itacaraí Tu cantabas triste por o caminho Vezas melodias em Guaraní E com o bruxo de tus canções Viva renascendo o amor em mim Com o bruxo de Itacaraí Todo te lembra, meu amor, meu amor E com o bruxo de Itacaraí A sua direção acaba emprestando a sociedade de Novo Hamburgo e a quem te procura lá O Lauro Marques é também o Riva Conhecido lá nos tempos antigos, quando ainda era despachante E que hoje o Lauro trabalha há mais de 40 anos neste meio, atendendo o pessoal que lida com o tránsito A lei continua vigindo a anterior Exatamente a partir do dia 16 que estava previsto a mudança Que traria uma baixa quantidade de aulas e a opção do simulador que não seria mais obrigatório Mas diante de uma decisão do desembargador favreto do TRF4 Houve essa reversão e ela acabou por não vigir E voltando ao que era antes Mantendo todo o processo de habilitação com o sistema que vinha anteriormente Bom, a próxima pergunta eu quero saber como é que passa tudo isso para mim que quero tirar uma carteira Vamos passar para o primeiro intervalo e já voltamos Já estamos de volta E vamos ouvir Chimarrita Galponeira Do Leonardo Com o Chiquito e o Grupo Bordoneio Pé no Estribo Do Cristiano Quevedo com ele E Soitiamamé de Luiz Carlos Borges Com ele E quem gostar pode segurar na palma Vamos lá, Alexi E esse é o treco do Rio Grande Pela estrada do Pampas e vamos Nosso herói que batendo na marca Enforçado de bailes e festas Essa vida que leva os monarcas Não a chuva, frio, mormaço Me atrapalha em um só compromisso O Rio Grande está satisfeito Orgulhoso do nosso serviço Com fechada a porteira do baile Levanhamos saudade e lembranças Em aurora, vestida, de prenda Nasce o dia pra outras andanças Tio Chico e Tio Chico no moeto da safona Mais ou menos, mano O Rio Grande está o tremendo Mais ou menos, mano O Rio Grande está o treco Vamos lançar a chamarrita que é dança galponeira Que nasceu lá na Arlentina e se banhou pela fronteira Brimbarica do Lugia, do compasso de bandeira É dança que vira moda da moçada dançadeira É dança que vira moda da moçada dançadeira Não tem prenda que resista ao compasso desta dança Seja velho ou seja moço, dá de casca e não se cansa Se o caiteiro é bom de fode, se desdobra e se desmança E a gauchada se assanha, gritando e pedindo cansa E agora tio Nelson, que prazer imenso cantar com o Bordoneiro Abre o peito e canta, bonita Com certeza, Márcio Vamos lançar a chamarrita que é dança galponeira Que nasceu lá na gente e se banhou pela fronteira Brimbarica do Lugia, do compasso de bandeira É dança que vira moda da moçada dançadeira É dança que vira moda da moçada dançadeira No balanço dessa dança, dois por um, bem compasado Não tem parte, não se acerta, nem pega ser namorado O salão fica pequeno, a genota vai comida Abrão a chamarrita! Pra dançar a chamarrita A chamarra solta a cincha Num corcóbio rabonado E o lampião acende a chama Variando os quatro costados Fez a estroza da cozinha Igual molheta da toca Com top de fita e tudo O exemplar de chinoca É hoje penso ligeiro E gasto eito de prosa E levo pros meus pelegos Esta prendinha de engosa É hoje penso ligeiro E gasto eito de prosa E levo pros meus pelegos Esta prendinha de engosa Uma cordona castiga Lua, lua, sol, a sol Começa no lusco-fusco E só cala no arrebol Uma cordona castiga Lua, lua, sol, a sol Começa no lusco-fusco E só cala no arrebol Entre poeira e brilhantina Você foi meu taco de mota Surrando o lombo do chão Montando nota por nota Saltando a barra do dia Lá do fundo do que tal O galo despertador Lua, sol, a sol Começa no lusco-fusco E só cala no arrebol Uma cordona castiga Lua, lua, sol, a sol Começa no lusco-fusco E só cala no arrebol Como é bonito ver na nova alvorada Ali na noite calada Aos poucos ir se bandeando E é um avião Ao redor de um prazer Ouvindo no barbore Os passarinhos cantando O horizonte Com clarão que anuncia Indicando um novo dia E o sol que vai chegar Para esquentar A terra fria do orvalho E servir de agasalho A quem dele precisar Para esquentar Para esquentar A terra fria do orvalho E servir de agasalho A quem dele precisar E tal o esmacha Que faz bem e dá prazer É sentido amanhecer O sabor da natureza Tantas belezas Que muitos não as conhecem Lá nas cidades padecem Carregados de tristeza Após o mate Cafecito de chaleira Foi galê utopial Aubera A canpeira Feita pela Tia Zevinha Acompanhado Que brova Peiteiro gordo Misturado com o arfojo Da dragada E da mansinha Ao meio-dia É a hora mais sagrada Debaixo de uma ramada Prontido pra churrasquear E o pião caseiro, já quase dentro do litro, avisa que o cabrito tá no ponto de cortar E o pião caseiro, já quase dentro do litro, avisa que o cabrito tá no ponto de cortar Virar o elaxa, o que faz bem e dá prazer, é sentir no amanhecer, o sabor da natureza Tantas belezas, que muitos não as conhecem, lá na cidade padecem, carregados de tristeza 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 E não tem nada mais lindo, do que o amigo voltando Por isso de vós meus dias, escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar o meu cavalo Sismo e proseio solito quando uma gana me puxa Uma saudade avoenga me atenta, se faz de bruxa Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcha Acerca, guarda no grão, alguma briga de cola Gaúcho não anda perto, se anda não se consola E até a lembrança do potro, pereçam tanto, mas chora O potro era da fazenda, veio no mesmo só eu Que passo a vida ensilhando cavalos que não são peço E quando ganho um felício, lhes digo graças a Deus Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo O patrão vendeu o potro como quem apaga um pulso Quem pediu nunca te está, senti saudade já é um luxo Anda um cavalo esta hora com saudade de um gaúcho Me deixem seguir buscando por esses campos dos galos Dormir em cima da encilha só pra acordar com os galos E andar cantando o rio grande só pra esperar meu cavalo Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar o meu cavalo Sou o pé no estribo quandoikatira pelo gargalo A領 saat�izo com o pé no estribo quando encontrar o seu cavalo E a sua liberdade e depois o amor Em o resplandor de sua vida Não há destino para mim, sou o sou de nossa vida O arrago e a paixão, sou o alma de Jodirme O arrago e a paixão, sou o alma de Jodirme O arrago e a paixão, sou o alma de Jodirme Sou o chamame, o que é assim, não deixe de estar Em o coração quero a luz de sua liberdade E depois voar, o resplandor de sua vida E depois voar, o resplandor de sua vida Sou o chamame, o povo ite Que de todos se enlava ilanta Um gelámpago de amor, sou o coração que canta No há destino para mim, sou o sou de nossa gente O arrago e a paixão, sou o alma de Jodirme Sou o chamame, o mar e a paixão, não deixe de estar Em o coração quero a luz de sua liberdade E depois voar, o resplandor de sua vida E depois voar, o resplandor de sua vida De irmos para o intervalo A pergunta ao Lauro Eu quero tirar uma carteira, é a minha primeira carteira Como é que eu devo proceder? Me dirijo ao CFC e lá encaminho É assim que funciona? Exatamente A chegada lá no balcão Munido dos documentos pessoais Fazer a solicitação Daquela categoria pretendida Se ela for moto Se ela for categoria B Ou moto E Categoria B, AB no caso E fazer a inscrição A partir dali ele vai prestar exame médico e psicotécnico Em seguida ele vai entrar no curso de aulas teóricas Para fazer toda uma capacitação De conhecimento da parte teórica Da parte da legislação E a partir dali ele vai prestar essa prova teórica Estando apto da prova teórica Ele passa para o simulador Simulador e depois já para as aulas práticas E daí decorre de todo o processo de aprendizado Com os conhecimentos e baseados na segurança do trânsito Quantas horas é necessário de simulador ou de aulas práticas? São 5 horas de simulador Mais 20 horas de aulas práticas em via pública Total 25 horas 25 horas Isso não muda nada Nunca mudou Não mudou Ela estava por mudar esse processo Mas acabou ficando como estava Está bem, muito bem E quais são os documentos que eu devo apresentar? Carteira de identidade É a carteira de identidade que normalmente ela já está completa Sim Ou se não tiver a carteira de identidade Poderá ser a carteira de trabalho Essas do modelo digital Sim Que já estão completas nos dados Isso aí já basta Se quiser trazer uma comprovação Deu o endereço de residência Não é necessário Não é necessário Pode fazer uma declaração de próprio punho Lá no balcão E resolve Até que enfim Derrubaram E preenche os pré-requisitos Até que enfim derrubaram a burocracia Exatamente É Eu hoje tive uma experiência Fui fazer um exame médico E cheguei no laboratório Mais homem Fiquei lá uma meia hora Prestando conta da burocracia Por conta da burocracia É uma judiaria Porque a carteira da Unimed Bastaria chegar lá Colocar a carteira da Unimed E pronto Está dado o endereço Diz quem é Está resolvido Está em dia Faz os exames Acabou Não Tem que apresentar A carteira da Unimed Apresentar uma carteira De identidade Para dizer que sou eu Porque a carteira da Unimed Pode ser falsificada Uma falsificada Da que jeito Se não Se tivesse uma senha Não tinha como falsificar Acaba com a burocracia Quer dizer Aquela gente toda ali Para atender Quando podia ser resolvido Em três minutos Naquele mesmo aparelho Que tu tira a ficha Poderia resolver Com a carteira Da Unimed Resolver o assunto Sentar ali E esperar Para fazer o exame Só isso Nada mais Fazer um exame de sangue Que é uma coisa simples Mas Fica aqui Digamos A recomendação Não é crítica E se crítica No bom sentido Vamos ouvir Hino Do Rio Grande do Sul Do Chiquinho da Vovó E do Maestro Medanha Com o João Luiz Correia E o Grupo Camperismo Brasil de Bombacha Do Léo Ribeiro E Ângelo Ricardo Marques Com os Monarcas E chasque para Dom Munhoz Do Ayrto Pimentel E do Gaspar Machado Com a Orora Precursora Do Farol da Divindade Foi o 20 de Setembro O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta ímpia e injusta guerra Sirvam Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra De modelo A toda terra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte Aguerrido E bravo Povo 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 Sirvam nossas maçanhas de modelo a toda a terra Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos pesquenos, rolaços e afeto E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Ao chegar no torrão de seu rosto Consemeando alegria e respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é um conflito no peito Mate quente ou mate gelado Chimarrão ou então tererê Os costumes vão sendo mesclados Um país com sotaque de gente Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Quando bate a saudade da minha Nos galvérios tão longe de casa A cordeona resmunga num rancho E o churrasco resmunga na brasa No alicerce de algum CTG Onde o grande campeão floresce Aos gaúcho se acha, um gaúcho abrindo fronteiras Onde o grande campeão floresce 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 Amigo é pro Moinós, eu chás que não tem cloreio Eu uso bomba xalaga e um chapéu de metro e meio Botas de garrão, de polcro, laço, piada e geneteio E me sustento pa xala na serrentia do arreio Botas que a mina faz para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos, freio e me ligo na mão Sem um cavalo de lei pra visitar meu rincão O nosso caipo até grande que guardo no coração A tia Maria me disse que a tua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo desses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Entrega pro Tiwadiru na costa do Lajias Entrega pro Tiwadiru na costa do Lajias Que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade do tamanho do meu pago Que a negra juça e que espere com o chimarrão em Cevado Tom é o meu guarda e consigo que um dia arranco do peito E pago esta obrigação que me deixa satisfeito O Pedro é da tua porta O Pedro é da tua conta O Rosil eu aceito E o velho Umacir Cabral Bebez assim por direito A Tia Maria me disse que a sua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em defender um cavalo desses versos que criei Pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei A Tia Maria me disse que a sua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em defender um cavalo desses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Chegamos ao final do programa O agradecimento primeiro ao Lauro Pela gentil companhia e também por tudo que tem feito Feito pela nossa gente, pela nossa comunidade em termos de ensinamento de trânsito Especialmente naquilo que é mais caro Ensinar o motorista como deve proceder nas ruas da nossa cidade Muitíssimo obrigado, Lauro, pela tua comparência Eu é que agradeço a oportunidade Eu me coloco desde já à disposição para qualquer solicitação Estarei pronto para vir e poder contribuir com o aspecto de que possa haver alguma dúvida nesse processo E eu quero enriquecer, quero trazer sempre as informações mais atualizadas E manter a comunidade atualizada como deve ser Interesse é nosso também Muito obrigado, Lauro Mais uma vez o nosso agradecimento E com certeza Virá muitas vezes ainda Para informar E melhorar o conhecimento Da sociedade em geral De como funcionam as leis que regem o trânsito E principalmente A orientação dada aos novos motoristas Ou aqueles que vão reformar a carteira Pedir uma nova carteira Ou enfim As carteiras vencem em um certo tempo Agora parece que aumentou mais O prazo Não é verdade? Vai aumentar Vai aumentar Ainda não aumentou Vai entrar num projeto de lei ainda Ah, tá bem Mas é uma... Para evitar a burocracia Com certeza Chegamos ao final do programa Cientes e conscientes que cumprimos com o nosso dever Aqui a nossa coleção de livros Que o senhor pode adquirir Esses últimos Aqui esses dois Podem adquirir comigo Ou até mesmo aqui na televisão Ligando para cá Eles dão a informação Não há problema nenhum Patrício, muito obrigado pela tua sintonia Saúde, paz, alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Para educar e divertir Buenos dias, minha gente Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar